Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Essa presença me deu onda Nós é foda, o resto é moda, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Cadê as puta? Hoje eu vou falar da treta do MC Lixo com a Dani Russo Se você não tá sabendo dessa treta ainda, você deve morar numa caverna Porque essa treta ficou o domingo todo falando no Face Essa treta começou na quinta-feira Quando a apresentadora do TVZ perguntou pra Dani o que ela achava da música deu onda E ela falou que não tinha curtido a música e que podia dar onda pra outro lugar Aí o MC G15 não gostou e gravou um vídeo falando que ela não tem potencial pra ser MC Falou que quem grava vídeo pra internet é viado Mas agora tem uns MC que tá abrindo canal Tipo MC Kevinho e MC Brinquedo Agora eu quero ver esses youtubers grandes dar alguma moral pra ele Porque o que tá no momento agora é clipe de funk ter participação de youtuber Sempre que tem youtuber no clipe de funk, sempre dá um monte de view E ele ainda fala que tem voz Quem tem voz mesmo é o Justin Bieber E ainda fala que nós passaria fome no Rio de Janeiro Mas não é porque ele é um MC que consegue lançar umas músicas que bomba Que até o fim da carreira dele ele ainda vai tá bombando Tipo uns 4 anos atrás não tinha lançado a música Alelec Lec? Bombou Mas hoje em dia ninguém fala mais deles Vai se eles hoje em dia tá passando fome, tá sem emprego Então é porque a pessoa grava vídeo pra internet que é viado Que se for virar MC e no show for cantar sertanejo Que vai passar fome no Rio de Janeiro? Tá seu pau no cu do caralho? E se chamar esse lixo pra vir cantar aqui E chamar eu pra entrar de graça eu nem vou É o seguinte Sou muito feliz Muito mesmo, muito, 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 muito mesmo E saber que o público das crianças fechou comigo Vários vídeos, família, pai, mãe Falando aí, minha filha fez um vídeo dançando sua música Cantando sua música Então eu sou muito feliz e muito grato a isso A ter atingido a esse nível E o vídeo que eu fiz O motivo da minha indignação, do meu ódio De eu falar um montão de coisa, tá ligado? Foi porque Eu demorei muito pra chegar até onde eu cheguei No pouco que eu cheguei Tá ligado? Que foi a minha música tocar no mundo todo Pra ver uma pessoa e falar o que falou de mim Todo mundo tem direito de falar Tá bom? Mas só que da forma que falou Mete em Gil Por quê? Falou na televisão E dança minha música Faz vídeo da minha música Canta minha música no show Imita meu show Tá ligado? E vai e fala um bagulho daquele na televisão Simplesmente se perguntasse de você Pra mim na TV Eu não ia falar isso Tá ligado? Eu ia falar outra coisa E eu lutei muito pra chegar onde eu cheguei No pouco que eu tô conquistando Pra vir uma pessoa Uma modinha E falar de mim na televisão Tá ligado? Então Ontem eu falei de uma certa forma Hoje eu tô falando de outra Porque ontem foi um motivo de indignação Da minha luta A pessoa vim querer me esculachar Tá ligado? O público das crianças é sem palavras Maravilhoso Só agradeço Mas eu sou real Não sou dinheiro Mas sou real Essa é minha pessoa Se eu tiver que falar Eu vou falar mesmo Tá ligado? E é isso Me desculpa a forma que eu falei Mas falou de mim Vai escutar também Fé em Deus Tamo junto Até meu cabelo Tão imitando Tá? Pronto Falei Até o meu cabelo Tão imitando Demorou? Quem é Tá ligado Quem é Tá ligado Não tô falando de cantor Que canta bem Tá ligado? Tô falando de gente aí Que Tá ligado? Tá contra o G Nessa parada aí Tamo junto Desculpa qualquer coisa Quem me conhece Tá ligado? Na minha simplicidade É isso Familiar Tamo junto Forte abraço Obrigado a todos os meus Pra vocês que me curtem Independente de qualquer coisa Quem não gosta de mim Aproveita Pra me esculachar aí Tá esperando algum papo meu Quem não gosta de mim Pra me esculachar E quem gosta de mim Continua gostando Porque eu não sou dinheiro Mas sou real Tamo junto Quis pedir desculpa E ainda falou merda E eu não sei se vocês repararam Nos dois vídeos dele Ele não quer que emite ele no show Mas se você procurar na internet Não tem nenhum vídeo do show dela Cantando a música de onda O único vídeo que eu achei Foi numa festa de final de ano Em família Que começou a tocar a música dele E na hora ela até trocou a letra No dia da treta Eu fiquei postando várias coisas no Facebook Falando mal desse pau no cu E sempre que eu postava Vinha umas pessoas falar do assunto Teve esse status Que quando eu vi Eu ri muito E eu queria que esse vídeo Chegasse ao G15 E eu queria que ele denunciasse O meu vídeo Ou que ele ia vir dar processo Aqui eu não tenho medo De MC porra nenhuma não Caralho Agora eu vou fazer Igual a Dani Russo Se você não tá ligado E agora a nave decola Com meu bondinho Mas style Mas é foda O resto é moda Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Então galera O vídeo foi só isso mesmo E se vocês gostaram do vídeo Deixa o like E se não gostaram Deixa o dislike E se inscreva no canal E não esquece de ativar o sininho Que sempre que eu postar um vídeo novo Vai chegar uma notificação aí Se acredita E minhas redes sociais estão aqui na tela E aqui na descrição Então até o próximo vídeo Tchau Fui Então joga Então joga Então joga o popô na piroca Então joga Então joga Vai mozão Joga o popô